Se não tem mais jeito, se já não existe amor É melhor a gente encarar de vez que acabou Olha, eu não esqueço das coisas que você me fez Ou mais que eu te amo e não, não posso errar outra vez Não quero falar demais, até porque eu já me decidi Em nome da nossa paz É melhor nossa história parar por aqui Chora, não fica guardando o sentimento Vai te fazer bem nesse momento Olha, não se ganha, eu tô sofrendo assim como você Eu choro, choro porque não vejo saída Você é o amor da minha vida Mas infelizmente a vida fez a gente se perder Chora, não fica guardando o sentimento Vai te fazer bem nesse momento Olha, não se ganha, eu tô sofrendo assim como você Eu choro, choro porque não vejo saída Você é o amor da minha vida Mas infelizmente a vida fez a gente se perder Oh, 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 oh Slowly masculin Saudita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.